Olha parceiro, vou não pôr sua puta, aqui tu já fica, meu Diente, alguma coisinha tocando, pra você ficar, meu Luka, vai Trepo no pão sua puta, trepo, trepo no pão sua puta Trepo no pão sua puta, trepo, 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 trepo Trepo no pão, trepo, trepo Trepo no pão, trepo no pão, trepo no pão Ai, caralho Trepo no pão sua puta, trepo no pão É da piranha com o barulho doido Se ligando ao papo que é essa parada Hoje você vai sentar na piroca E você tá no palio do saco Pra ter atenção que o barulho doidão Vamos lá via jogando pro alto Vap, 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 bate a Stark no saco Vap, 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 bate a Stark no saco Joga você, tô lá em cima Entrava você, tá lá embaixo Vap, 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 eclipse a Stark no saco Vap, Mic, pac, 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 pac pac, pac oselho O Tiago tá tocando e tá loucão de baseado Tu quer ver ela foder, dá maconha na mão dela Tu quer ver ela sentada, dá balinha na mão dela Quando ela vê o Tiago, a piranha se revela Se atraca no pau, tchereca, tchereca no pau, tchereca Se atraca no pau, tchereca, tchereca no pau Tá preparando ainda, viga, tchereca, se for dando pra dar pro pau Tchereca, 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 tchere Só touro hein, só touro pagoçoso Quando ele fala de fim, dizia que Tiago é sucesso, ele é pique É o risco dele aí, porra Olha pra ser levando, olha pra sua puta Aqui tu já fica, mas Dizia Tiago coisida tocando Pra você ficar, mas nunca mais Trepa no pau sua puta 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 Trepa no pau Dentro da piranha com o pau, o gulho é doido Se liga no papo que é só parada Hoje você vai sentar na piroca E você tá no palio do chaco Vem ter canção com o bagulho é doidão Vamos na via jogando pro alto Vá, 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 vá Bate a bolsa e tá no saco Vá, 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 vá Bate a bolsa e tá no saco 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 Cê é traca no pau, tereca Cê é traca no pau, ê Tá preparando então viva, tereca Cê é traca no pau Param, param, por um! Opa, paro po, opa paro po! Opa, pa, paro po! É mulher, só o couro hein, só o couro pagoçosa Quando eu falo de filhinho, dizia Tiago sucesso, ele é tri